Meus amigos do esporte, mais uma edição do Bem Bolado com HG a partir de agora, aqui no canal, sempre com a marca forte de KTO.com, onde a diversão acontece, mas é diversão, é brincadeira e nada mais que isso, para maiores de 18 anos tem que brincar com responsabilidade, dá pra brincar com responsabilidade, é claro que dá, na KTO dá, a bola tá rolando pelo mundo, tem mundial de clubes, tem principais ligas, tem NBA, tem NFL, tem outras modalidades, até esportes tem, então, tá esperando o que? Tem mais de 18 anos, ainda não tem o cadastro? Se tem, vai brincar, mas não tira dinheiro de obrigações, não, brinca só com aquela merrequinha, por exemplo, eu coloquei cincão e achei que o Fluminense não passaria, aliás, eu coloquei cincão, mas no empate, no tempo normal, e o Flu passou, mas foi só cincão, mas se bate, mas se bate, então é o seguinte, brinca na KTO.com, se não tem cadastro para maiores de 18 anos, faz o cadastro lá, use o cupom HGV, 20 para ganhar 20% de bônus e boas-vindas, e divirta-se onde a diversão acontece, também, na jogada de Telex, soluções auditivas, se você ou alguém da família tem problemas de audição, fale conosco, fale com a líder mundial em aparelhos auditivos, que é a Telex. Então é o seguinte, o papo é Gustavo Scarpa, o papo é Atlético, o papo é Gabriel Peck, o assunto rolando agora, aqui no Bem Bolado com HG. Simbora, taca de pau na vinheta aí. Meus amigos, o colega Thiago Fernandes, o monopólio da informação, diz que ainda não tem uma proposta oficial do Atlético para o Gabriel Peck, mas ainda continua o Atlético interessado no jogador do Vasco da Gama, aliás, muito bom jogador, 22 anos, um jovem jogador, então o Atlético ainda está de olho, mas não enviou proposta oficial. Você sabe que há um ótimo relacionamento entre Rodrigo Caetano e Alexandre Matos, há um ótimo relacionamento entre as duas safes, então talvez possa acontecer. Não sei se o Gabriel Peck viria e o Atlético colocaria alguém na troca para o Vasco, não sei, não sei. Me parece que tem algo de troca envolvendo. Gabriel Peck vem e algum do Atlético vai, vamos esperar pelos próximos dias aí. E eu queria aproveitar também para destacar que o Atlético me parece, e ontem aqui no vídeo a gente falava do choque de realidade que saiu da boca do Rodrigo Caetano na coletiva, choque de realidade mesmo, porque nós temos que entender que se o Atlético não tem um orçamento como outros times tem na temporada, o Atlético já tem uma base de elenco muito bem montada. E com uma grande possibilidade, o Atlético pretende contratar menos, e aí o Caetano falou, três jogadores, e aí espintar uma outra grande oportunidade de negócio, o Atlético vai atrás. Se não, o Atlético pretende contratar dois, três jogadores. E dois a três jogadores de saída, não é novidade para ninguém, saiu da boca do seu diretor. O que que pega? Agora, se você não tem um orçamento muito grande para a temporada, você precisa usar bem alguns ativos que você tem no clube. Um dos ativos é, se a sua margem de erro é pequena porque o seu orçamento é reduzido, então contrata menos, mas com mais qualidade. O Gustavo Scarpa é um desses casos citados aqui? Sim, é um não, é o caso. O Atlético caminha, mesmo com o Flamengo tendo entrado no negócio, mesmo com o Inter tendo entrado no negócio, o Atlético caminha para um acerto com o Gustavo Scarpa. Eu estou cravando que ele vem? Não, não estou cravando. O que eu sei é que há um esforço e cúlio do Rodrigo Caetano, do Filipão, de toda a cúpula atleticana para que o negócio com o Scarpa seja efetivado. Eu acredito, acredito que será, mas não estou cravando, porque um detalhe aqui, um detalhe ali, ou o Flamengo chegar com um caminhão de dinheiro, tudo pode mudar. Agora, até o momento, não mudou. Qual outro ativo? Além de oferecer, talvez, um baita contrato, a estrutura que o Scarpa sabe que há no Atlético, além de um baita contrato, vai jogar num clube que, se não tem o orçamento dos demais, tem um elenco confiável, um treinador expressivo, um executivo que outros clubes queriam e não conseguiram tirar do Atlético. Então, eu acho que esses movimentos aí, gente, Esses movimentos aí, por exemplo, um monte de clubes queria o Arana, e o Arana optou por ficar no Atlético, uma vitória da instituição. Um monte de clubes, esse monte quer um estádio, o Atlético tem. Todas as SAFs do Brasil, a SAF que olha para o futebol de um jeito diferente já há alguns anos, porque não é só planilhas, não é só gráficos, não é só business, mas eles olham também para o futebol, o resultado de campo tem sido interessante. Então, a permanência do Arana, as renovações feitas, zagueiro de seleção com números muito expressivos, como o Lemos está aí, o Fux é um baita zagueiro, o Igor Rabelo permanecendo, as laterais resolvidas, o Batalha renovando, se ainda tem o Zarate, a permanência do Hulk, a permanência do Paulinho, pelo menos até a metade do próximo ano, o treinador com o time encaixado, o treinador que é o Filipão, um ativo, outro ativo importante nesse negócio com o Scarpa, porque convenhamos, receber uma ligação do Filipão, para o Filipão solicitando que você venha, oferecer um contrato robusto, oferecer estrutura, um time competitivo, pagamento em dia, isso atrai. E outra coisa, uma decisão do Scarpa em jogar no Atlético, o Scarpa já chega como uma figura muito expressiva, no que tange a tamanho de contratação, e mantendo a bola que joga, bom, desde a saída do Palmeiras, quer dizer, fora ele, talvez por não querer permanecer na Europa, na Inglaterra não virou tanto, na Grécia, até por uma questão de vontade de voltar, de não ter se adaptado, talvez não, mas a gente sabe da bola que ele joga, é uma característica que você, é difícil de encontrar, se você fizer uma análise de mercado assim, entra lá, faz uma pesquisa e tal, sem o conhecimento, sem ter uma carteira, nós não somos analistas de mercado, mas quando você faz uma pesquisa, com as características do Scarpa, você não tem tanta opção, tanto não tem, que o próprio Flamengo entrou no negócio, tentou meter uma areia no negócio, só que o Atlético usou daquilo que tem, daquilo que pode, aqui meu filho, você vem, você vai ser titular, aqui você não vai disputar posição com ninguém, você vai ser titular, tem o Filipão, também que é um treinador expressivo, tem uma ótima estrutura, você tem estádio, você mora em Belo Horizonte, uma cidade mais tranquila, etc e tal, aqui você vai ser um grande ídolo, e aí foi usando isso, porque se for para trabalhar com o Flamengo ali, pau a pau, no que diz respeito a grana, é impossível, então você usa outros ativos, e para mim, além de um tempo de contrato mais extenso, além de ter falado de estrutura, tranquilidade da cidade, de chegar e ser titular, de não lutar por posição com ninguém, de daqui a pouco se tornar um grande ídolo da massa, etc e tal, de ter o Filipão, eu acho que junta tudo isso, e se a capacidade do Rodrigo Caetano, e o resultado de tudo isso, é a possibilidade de ser um grande presente de Natal, repito, eu não estou cravando que o Gustavo Scarpa, vem para o Atlético, o que eu estou dizendo, é que o Atlético continua, fazendo um esforço na pessoa do Rodrigo Caetano, hercúleo, para fechar com o Scarpa, o que seria, convenhamos, uma baita de uma contratação, e uma característica que o Atlético, não tem, imaginem aí, um meio campo, por exemplo, com Otávio, Batalha e Scarpa, daí você tem a possibilidade, de um Zarate jogando pela direita, de um Paulinho com o Hulk, você ainda tem um Pavon, fez muitas assistências na temporada, coisa começa a dar uma clareada, tomara, que seja um grande presente de Natal, para a torcida atleticana, porque o Scarpa é um jogador muito acima da média, e seria das maiores contratações da temporada, no futebol brasileiro, a gente volta aqui no canal, se gostou, like, se não gostou, like também, comenta aí, compartilha, e se inscreve no canal, clicando no sininho, ativando as notificações, para você receber o conteúdo, aí o like, obviamente, para a gente educar o algoritmo, e seguimos todos nós, fortes aqui, no canal do Everton Guimarães, no mais que em todos com Deus, um forte abraço, a gente volta, tchau pessoal.